Agora vamos dar uma olhada nas configurações. Os gráficos eu deixei na alta resolução, a modo de maior qualidade, a resolução interna também alta resolução. Esse teste está sendo feito no Galaxy SDR Lite. Podem observar que a qualidade fica bem bonita mesmo. Os gráficos ficam top de linha. Parece que vai ter uma batalhazinha bacana agora. Aoi! Ela é muito louca. Ela chegou logo e botou um terror na hora. Essa ela é boa de briga mesmo. Oi! Hum, não é saliente. Rapaz, está tirando um sangue bonito. Aoi! Até uma corticinazinha bacana. Ah, miserável. Vamos ver o que você pode fazer. O que você pode fazer? Parece que é boa de briga mesmo. Será que ela vai ganhar de mim essa vez? É, minha filha. Dessa vez não deu certo para você não. Pega na mesma moeda. Que lagarde que deixa. Ela vem a saliente da porra. Os caras atirando ali no conto ali. Ah, espera aí. Ela apaga aquela... Dá uma... Um sangue danado. Ah! 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 É, que não cai mais nessa armadilha toda não. Uma apada seca na cara aí. De machado. Aos caras lá no campo. Só atirando esses miseráveis. Ah! O bicho é burro de espada, né? Ah, mudei na cara, hein? Olha aí, palagote, essa bicha Vai pra onde? Vai pra correndo pra onde? É uma lapada de sangue que ela atira de uma vez só, saliente A parra, a menina tá viva ainda Pra gente ter levado essa pegra, hein? Ó, ainda escapou ainda